Pessoal, o negócio está sério, o negócio ficou sério, na verdade o negócio está sério há muito tempo lá na Rússia. Eu sempre falo, quem poderia imaginar que isso aconteceria? Enfim, olha só o que aconteceu, a informação oficial aqui de um hospital em Moscou teve que evacuar, teve que retirar cerca de 900 pessoas, 900 doentes pessoal. Meu Deus do céu, porque todo mundo sabe o que aconteceu naquela casa de shows, onde mais de 140 pessoas acabaram perdendo as suas vidas, o Estado Islâmico reivindicou a autoria, muita coisa está sendo desenrolada e tudo mais, e muitos desses feridos, daquele incidente, daquele evento, daquele ataque que Moscou sofreu, estavam nesse hospital e precisaram ser retirados desse hospital devido a uma carta, a uma ameaça que eles receberam. Ou seja, na dúvida, você vai falar assim, ah não, isso aí é um blefe e tal, e tal. Enfim, pessoal, o negócio, olha, terrível. Não foi só esse não, tá? Vamos ver aqui o pós-ataque que a Rússia, que Moscou sofreu, tá? O negócio está pegando de verdade. Bom, fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Deixe aqui o seu Ahavti, deixe o seu gostei. Ahavti significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais na divulgação, é de graça, não dói. É meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade. Se inscreva no canal também. Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal, você me ajuda de graça também. Recebe as notificações, fica sabendo os vídeos assim que eu posto, tá bom? E vamos alcançar a meta de 320, está quase chegando. Muito obrigado a todos. Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense. Primeiro link, veja o depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, pastor. Deu um depoimento muito bacana acerca do meu curso, perfeito? E também meus três presentes pra você, três e-books completamente gratuitos de hebraico, pra você baixar aí do meu site, estudodoebraico.com. Bom, pessoal, sexta-feira passada aconteceu aquele ataque, dia 22, né? À noite aconteceu aquele ataque lá em Moscou, todo mundo sabe. E, obviamente, foram muitos feridos também, né? Foram para esse hospital, certo? Que é o hospital Pirogov. É o centro de diagnósticos do hospital Pirogov, certo? Isso aqui é informação oficial do próprio hospital, tá? Foram evacuados. Por que que eles foram evacuados, esses 900 doentes? Olha só, uma carta que esse hospital recebeu, disse que mochilas com explosivos estavam escondidas em vários andares do edifício, e que haveria uma ativação num período de 40 minutos. Eles disseram, obviamente, né? Quem que vai falar assim, ah, não, isso aqui é um blefe. Não, tinha acabado de acontecer, pessoal. Isso aconteceu, essa evacuação aconteceu, só pra vocês verem, segunda-feira, tá? Tô gravando esse vídeo. Hoje, quarta-feira, dia 27 de março de 2024, aconteceu segunda-feira, dia 25, três dias depois lá do acontecido, de sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Aconteceu segunda-feira, dia 25. Então, na dúvida, né, acabou acontecendo que não tinha nada, realmente era um blefe, né? Mas, na dúvida, foi evacuado. Felizmente, né, não houve nenhuma ativação ali, certo? Só que, pessoal, um dia, um dia não, no domingo, no domingo, no caso, dia 24, dois dias após o ataque, também a polícia da Rússia evacuou um centro comercial em São Petersburgo, em uma outra ameaça de explosão. Ou seja, está acontecendo, aconteceu, né, aquela, o evento, aí houve uma série de outras ameaças que acabaram sendo blefes, né? Enfim, então, olha só a questão que o pessoal, que o povo russo está vivendo. Com certeza, esse evento ali de Moscou teve uma mobilização nacional, né? Todo mundo na Rússia ali soube disso e, principalmente, nesse lado mais oeste da Rússia, Moscou... Ainda bem que deu tempo de parar aqui, acabei de espirrar, só tem hora que não dá, ainda bem que eu consegui. Por isso que eu fiz uma careta ali. Então, principalmente ali no oeste, no oeste da Rússia, né, São Petersburgo, Moscou, essas áreas muito povoadas, teve essas ameaças aí que acabou não se concretizando, né? Mas, é aquela coisa, na dúvida, evacua, né? Porque ninguém quer pagar o preço. Ah, não, eu vou ficar aqui, eu vou ver se realmente é sério isso depois do que aconteceu na última sexta-feira. Ninguém vai fazer isso, né? Bom, e eu sempre comento, né, pessoal, o seguinte, quem poderia imaginar... Quem poderia imaginar a Rússia recebendo a Copa do Mundo, abrindo seus braços lá em 2018, né, se eu não me engano, foi a Copa do Mundo... Eu nunca sei qual é que foi a Copa, eu sempre falo dessa Copa, eu acho que foi em 2018, é, foi na Rússia, exatamente. Foi na Rússia, exatamente. Em 2018, a Rússia abre as portas do mundo, quem poderia imaginar, né, que haveria, apesar que esse, que o Estado Islâmico e tal, a Rússia tem ajudado ali o regime sírio contra essa organização ali na região e tal. Enfim, que coisa, né, complicada, meu Deus do céu. Bom, é isso, pessoal. Você ficou sabendo, você viu isso em algum outro lugar ou você ficou sabendo por mim? O que aconteceu? Segunda-feira. Hoje é quarta-feira. Eu já tinha essa pauta aqui, esse vídeo, mas acabou passando, acabou passando. Eu falei, não, eu preciso falar sobre isso, porque é um desencadear, são novos capítulos, né, do que aconteceu na última sexta-feira, aquele ataque lá ao Crocos, né, aquela casa de show, de espetáculos ali em Moscou, que tirou a vida de mais 140 pessoas. É, complicado. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião, perfeito? Quero muito saber o que você pensa sobre isso. e vamos continuar acompanhando aí cenas dos próximos capítulos, veja os demais vídeos, são sempre três vídeos por dia, às vezes quatro, com muito conteúdo aqui para você, perfeito? Muito obrigado, fique na paz, xalom, tchau, tchau.